Salmos 18 Eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio. O meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. E ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o Seu templo ouviu a minha voz. Aos Seus ouvidos chegou o meu clamor perante a Sua face. Então a terra se abalou e tremeu. E os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu o fumo e da sua boca saiu o fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam. E a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz. E havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas. E os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas. E foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte. E dos que me aborreciam. Pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me, Senhor, conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor. E não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim. E não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele. E me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça. Conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno se mostrarás benigno. E com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro. E com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito. E abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão. Com o meu Deus eu saltarei muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos que nele confiam. Por quê? Quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me singe de força. E aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como das servas. E ponho-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate de sorte. Que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me sustém. A tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artérios não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não o voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me singiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deixe-me também o pescoço dos meus inimigos. Para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram. Mas não houve quem os livrasse. Até ao Senhor. Mas ele não lhe respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama nas ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive. Bendito seja o meu rochedo exaltado. Seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente. E sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei. E usa de bondade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade. Para sempre. Amém.